Fala pessoal do canal Universo do Cubo, seja bem-vindo aqui ao vídeo especial de agradecimento aos 500 inscritos. Conseguimos alcançar aí 50% da nossa meta de mil e aqui nesse vídeo especial vai ser um pouco diferente. No especial lá de 100 inscritos eu fiz um tour aqui pela minha coleção de cubos e puzzles e hoje vai ser um vídeo inédito. Eu quero que você me diga se tem algum canal de cubo mágico do Brasil ou até mesmo do mundo que tem um mascote. Você conhece algum? Eu não conheço. Então nesse especial eu vou apresentar para você 5 opções de mascotes, possíveis mascotes e apenas um deles vai se tornar o mascote oficial do canal Universo do Cubo. E você sabe quem é que vai escolher esse mascote? Você. Pois é, como que vai funcionar? Eu vou apresentar para você aqui 5 opções de mascotes. Você vai na descrição aqui desse vídeo, vai votar. E quando o meu canal bater 600 inscritos eu faço um especial apurando essa votação. Fechou? Vamos agora mostrar as opções aí de mascotes. Fiz até um papelzinho aqui para não me perder. Letra A. Nemo. Vou colocar até uma foto aqui desse possível mascote para poder apresentar ele. O que é o Nemo? O Nemo nada mais é do que um peixe palhaço lá da Disney. Nemo dando um apelido do camarada que trabalhava comigo na foto. Isso parece que tem problema. Ele é um peixinho palhaço lá que no filme ele se perde do pai dele e a porcaria do filme é o pai dele tentando encontrar ele. É isso. Por que que o Nemo seria um bom mascote? É um peixinho bonitinho com uma carinha alegre. Ele tem uma nadadeirinha assim menor do que a outra. Eu acho que ele simbolizaria aqui o intuito do canal. Fechou? Essa vai ser a opção A. Agora a opção B. Adore. O que que é a Dory? A Dory nada mais é do que um peixe que tem amnésia. Eu me reconheço bastante na Dory. E por que que isso acontece? Tem um puzzle aqui ó. Esse daqui que tá um pouquinho escondido aqui ó. Chamado Square One. Esse é simplesmente o puzzle mais difícil de você aprender de todos que estão aqui. Eu aprendi a resolver esse puzzle. Fiz os tutoriais aqui no canal. E simplesmente no dia seguinte no tutorial eu esqueci como que montar ele. Eu acho que eu só adoro. Eu devo ter uma amnésia. Sem contar que os casos de OLL aqui de dois meses iguais ou três por três eu também já esqueci tudo. Preciso revisar inclusive. Mas o segundo candidato a mascote vai ser a Dory. Quais são os problemas desses candidatos aí? Direitos autorais. Você sabe como que a Disney é né? Você não pode colocar nada dela em lugar nenhum. Porque ela já vai cobrando aí os direitos autorais. Então por isso as outras opções meio que não tem tanto direitos autorais assim. Vamos lá. Letra C. Uma garrafa de azeite de oliva vencido. Se você não viu. Já tem um vídeo aqui no canal. Deu lubrificando esse cubo aqui ó. Três por três assim. Foi junto com uma garrafa de azeite de oliva vencido. Vou deixar aqui na descrição. Ficou show de bola. Muito bom por sinal. Inclusive recomendo você lubrificar seus cubos com azeite de oliva vencido. Indo nessa linha então de lubrificação de cubos. A opção D. É uma lata de leite condensado. Pois é. A lata de leite condensado aí nesses últimos tempos estavam em alta. Agora já começou a passar o hype. Dito da fórmula também. Lubrifiquei esse cubo aqui com uma lata de leite condensado. E eu acho que seria um bom mascote aqui pro canal. Só não vai ser um mascote tão bom quanto a letra E. Não é por nada não cara. Mas a letra E eu acho que vai ser o meu favorito. Inclusive eu não falei. Mas eu vou votar também. Essa votação vai ser aberta. Mas o dono do canal também vai votar. E o que vai ser a letra E? Bom, se você me acompanha aí já há algum tempo. Essa letra E ela já é o mascote do canal. Infelizmente já é né? Vamos ver se ela vai se oficializar. Inclusive eu já tô olhando aqui. Ela tá aqui na minha frente ó o mascote. Adivinha o que que é? Você sabe o que é? Quer chutar o que é? Aqui ó. Letra E é uma garrafa de Guaraná Dole em 2 litros. Eu ia colocar também uma garrafa de 600. Aquela pequenininha né? Só que aquela de 600 ela não representa o anseio do povo brasileiro. Do cubista brasileiro né? Eu acho que se você perguntasse também o que... Me fala um objeto que representa assim o cubista brasileiro. Se fosse pra unificar em algo tangível. Eu acho que é uma garrafa de Dole Guaraná 2 litros. Fechou? Letra E. Tá aqui ó. Votação aberta. Pode descer aqui nos comentários. Já fazer a sua votação. E se eu conseguir bater 600 inscritos. Antes de morrer. Espero que eu consiga chegar nessa incrível marca. A gente faz essa apuração aí. Eu gravo a tela do meu computador. E a gente faz essa apuração. Fechou? Muito obrigado por ter assistido o vídeo até aqui. E bora votar.